E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar um editor de vídeos que é online e muito simples de usar. E o melhor de tudo é que ele tem muitas ferramentas que usam inteligência artificial e que vão ajudar muito a gente na hora de editar vídeos. Então faz o seguinte, já começa esse vídeo deixando um like e bora lá conhecer o Flex Clip. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do Flex Clip. Eu já tô aqui no site e vou mostrar pra vocês tudo que tem dentro desse editor de vídeo fácil de usar e online. Então bora lá. Aqui na parte de cima você vai ver os seus projetos recentes e aqui descendo um pouquinho você já vai ver vários modelinhos de projetos prontos que você vai poder usar nos seus vídeos. Porém você também pode começar um projeto do zero e pra isso é só clicar aqui em criar um vídeo. Aqui você vai escolher o modelo do vídeo que você quer, clica em começar e ele já vai te dar um projeto em branco. Vou fechar essa janelinha e aqui a gente já consegue visualizar o editor de vídeo Flex Clip. E aqui eu tô dentro do navegador do meu computador. Eu não precisei baixar programa, não precisei baixar nada. Você simplesmente entra no site, coloca o seu login ou faz o cadastro, cria um novo projeto e pronto. Você já pode sair editando o seu vídeo. Isso facilita demais pra quem não tem uma máquina que é muito poderosa. Ou pra quem não tem muito espaço aí no computador pra ficar baixando programa de edição que é pesado. Bom, aqui eu tô vendo aqueles modelinhos que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Mas aqui a gente pode clicar nessa segunda abinha e a gente pode importar os nossos vídeos, os nossos arquivos pra gente colocar no nosso projeto. Aqui na parte de baixo, em texto, a gente pode inserir textos, obviamente, nos nossos vídeos. Tem vários modelinhos aqui bem legais, olha que bacana. Aqui em redes sociais pra você colocar botão pras pessoas se inscreverem. Isso é bem legal, né? E aqui já tem uma coisa que eu achei sensacional no Flex Clip, que é a legenda automática com inteligência artificial. Se você colocou o seu vídeo aqui e pediu pra ele gerar a legenda, aqui nesse primeiro botão, você já vai ter a legenda automática do seu vídeo. E tem uma coisa que eu curti demais. Primeiro, você pode colocar em português do Brasil, tem português do Brasil e português de Portugal. Então, se atenta nisso na hora de definir o idioma da sua legenda. E o mais legal de tudo é que além dele dar a legenda bem certinha, é claro que pode acontecer um erro ou outro, mas o mais legal é que já vem com pontuação. E isso vai te ajudar demais e vai poupar um bom tempo. Porque você, principalmente se você tiver um vídeo grande, você não precisa ficar lá corrigindo esses errinhos de pontuação. Então, que geralmente, quando a gente gera a legenda automática, não vem com a pontuação ou não vem com a pontuação muito certinha. Bom, mas bora lá continuar conhecendo o Flex Clip. Aqui, nessa próxima aba, eu tenho vários vídeos que eu posso usar também nos meus projetos. E aqui você pode procurar por algo específico que você precisa. E na próxima aba também tem algo bem legal, que é a geração de imagem através de inteligência artificial. Além dele gerar a legenda, ele também vai gerar imagens com inteligência artificial. Aqui em áudio, a gente vai ter uma série de músicas e efeitos sonoros que você pode usar nos seus projetos. Aqui também dá pra filtrar se você quiser pesquisar alguma coisa mais específica. É só você usar aqui a lupa. Vou pular pra elementos agora, pra essa próxima aba. Aqui a gente tem bastante coisa legal. Esses ícones que a gente pode colocar ao longo do vídeo também, pedindo pra pessoa se inscrever, curtir. Aqui tem alguns gifs, molduras, que são bem legais também. E depois a gente vai pra essa aba de sobrepõe. E aqui a gente pode usar todos esses modelinhos pra sobrepor ao nosso vídeo e pra dar um efeito que pode ficar bem legal também. Vale a pena explorar essa abinha. E agora eu vou pra essa última aba de ferramentas. Porque aqui a gente tem várias coisas que a gente pode fazer com inteligência artificial. Aqui se você quiser, você gera um vídeo inteiro usando só inteligência artificial. Olha só quantos recursos que o Flex Clip tem com inteligência artificial. Além daquilo lá que eu já te mostrei. Aqui usando essas ferramentas, só pra você ter uma noção. Você pode chegar aqui e falar pro Flex Clip como que você quer o vídeo. Ele já vai te entregar um roteiro pronto, já vai te entregar as imagens. E pra isso você pode usar essas ferramentas aqui. Texto para vídeo, guião de vídeos de IA, texto pro discurso. Bom, e agora eu cliquei aqui em um modelinho do próprio Flex Clip só pra mostrar pra vocês essas possibilidades aqui de edição do próprio vídeo que aparecem aqui nesse menuzinho da parte de cima. Aqui a gente consegue fazer alguns ajustes, como por exemplo, colocar filtros no nosso vídeo. Se você não quer fazer a correção de cor na unha, você pode usar esses filtros aqui que facilitam demais. Basta clicar aqui no filtro e ele já vai ser inserido no seu vídeo. Mas se você quiser fazer isso, é só você clicar em ajustar. Se você quiser fazer essa correção de cor manual, aqui em ajustar você tem vários parâmetros que você pode usar pra ajustar a cor. E aqui do lado a gente tem algumas animações de fotografias. Se você tá usando imagem estática no seu vídeo, pro vídeo não ficar muito cansativo, muito parado, você pode usar essas animações. Terminou o seu projeto? Vem aqui e clica em exportar. E aí você vai escolher aqui o formato que você quer baixar o seu vídeo e depois é só clicar em exportar. Me conta aqui nos comentários o que você achou do FlexClip, esse editor de vídeos super simples de usar e online. Esse editor de vídeo, ele tem alguns planos. Então tem o plano gratuito, mas também tem o plano pago que aí sim você vai poder ter acesso a todas as ferramentas do FlexClip. Se você quiser saber mais desse editor de vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu acho que esse editor de vídeos é ideal pra quem tá começando a se aventurar nesse universo da edição e tá aprendendo agora. Ele é bem simplificado, não tem muita coisa ali pra quebrar a cabeça não. Tudo já tá dividido ali nas abinhas, é fácil de encontrar, é fácil de mexer nas ferramentas. E ainda tem a inteligência artificial que te ajuda bastante na hora de editar, como a gerar legendas, por exemplo. Ele também é ideal pra quem não tem uma máquina muito poderosa, porque você não precisa baixar nenhum programa e você simplesmente acessa ele através do navegador do seu computador. Mas atenção, pra quem pretende usar o FlexClip no celular, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, não é possível usar ele no celular. Você só consegue usar ele no computador. Bom, eu espero que você tenha curtido esse editor de vídeos online. E era isso por hoje e até a próxima!